Música Olha a noite dessa terça-feira, a equipe dos policiais militares aqui da cidade de Bacabal, através do Esquadrão Águia, acabou fazendo a prisão de dois indivíduos. Foi encontrado com eles uma arma de fogo e os dois estavam em uma motocicleta modelo pop de cor vermelha, rondando a cidade de Bacabal com o intuito de praticar assaltos. Essa aqui é a arma que foi encontrada em posse de um dos indivíduos que foi agarrado pela equipe do Esquadrão Águia, três munições intactas e aqui olha só o carregador dessa arma de fogo, olha só. Uma, duas, três, quatro, cinco munições intactas aí, foi encontrada aí essa arma com esses indivíduos. Vou tentar conversar com um deles aqui, qual foi de vocês dois que foi encontrado com essa arma aí? Tem passagem pela polícia? E quem é a moto lá que vocês estavam lá? Uma dele. E era ele que estava armado? Não sei não. Vocês iam praticar assalto, né? Não, a gente não rouba não. Estava só andando mesmo. E essa arma ali, quem foi que botou lá, botaram no bolso de vocês? Não sei não. Então vocês estavam andando com medo de fazer alguma coisa com vocês? Abra logo o jogo. Falou era para assaltar ou era para se defender? Era para se defender, isso. Quem foi que tentou controlar a tua vida aí, quem foi? Não, não. Foi os pessoal lá do Novo Bacabal. Pode dizer o nome dele aí, de algum hein? Sei não. Onde foi? Onde foi? Onde. Aonde? Lá. Embaixo da Rua. Tem a rixa aí com os caras aí. E aí tu saiu fogo com medo desse cara fazer alguma coisa contigo, né? A gente conversou aqui com esse rapaz aqui, conversou com o nosso equipe de reportagem. Segundo ele, a arma seria aí para a sua defesa, já que ele tem um desafeto com uma pessoa ali da área do bairro do Novo Bacabal. Tem um outro rapaz aqui também que está sendo apresentado. Essa motocicleta é tua? É a minha. Essa arma de fogo ali, para quê? Eles se conhecem, não sabiam que ele estava armado não. Eles saíram para dar uma volta, o que foi? Aí é na casa do namorado dele aí, ó. Para dar uma volta mesmo. Tem alguma passagem pela polícia? Não, senhor. Esperava que a polícia fosse pegar vocês? Esperava não. Tentou correr lá na hora? Porque ele estava no piloto, eu não sabia não. Estava no piloto? Ele estava no piloto, estava na garota. Então ele já com a arma, sabendo que pudesse ser preso, ficou com medo, acelerou a morte? Não sei, talvez foi. Tem menor de idade? Não, tenho 21 anos. O nome? Rafael. Tem alguma passagem pela polícia, Rafael? Não, senhor. Tá, e o Rafael também conversou com a nossa equipe de reportagem de boa aqui. O certo é que a equipe do Esquadrão Águia acabou percebendo os dois em atitude suspeita. Fez a perseguição, prendeu aí os dois, deu voz de prisão. Está sendo apresentado aqui, olha só. Isso aqui são os materiais pessoais dos dois indivíduos. O cartucho, as munições intactas e o boletim de ocorrência, que está sendo confeccionado aqui, em desfavor desses dois, a equipe da Força Tática acabou dando um apoio ao Esquadrão Águia, fazendo a condução dos dois até a delegacia aqui do primeiro distrito policial. Os dois indivíduos portavam as mesmas características de dois indivíduos aqui também, hoje, que estava amedrontando aqui a cidade de Bacabal, assaltando. E, diante dessa afundada suspeita, pedimos que os mesmos parassem, para que fosse feita uma abordagem nos mesmos, e os mesmos desobedeceram a ordem policial e empreenderam fuga, se acidentando ali na Rua das Três. E, momento que o garupa, Rafael, tentou se desfazer da arma de fogo. Qual foi a alegação dos dois quando foram abordados com essa arma? Chegaram a dizer que seria para a prática de assalto ou seria para a defesa? Muito bem, no começo disseram que era para se defender, depois começaram a dizer que a arma não era deles, que não lutava com eles, mas isso aí é só conversa fiada. A gente percebe que, às vezes, apesar dos erros de alguns jovens aqui da cidade de Bacabal, a família, mesmo assim, aceita o fato de que eles estejam nesse mundo do crime. Positivo, positivo. Infelizmente, as famílias ainda apoiam esse tipo de crime, e aí a situação que a gente vê é isso aí. A mãe chorando aqui.